Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta com State of Decay, episódio 7 aqui no canal Muito obrigado pelo feedback de vocês no primeiro episódio no modo co-op, né? Que eu e o Dracola fizemos, só que hoje estamos no co-op de novo Mas eu tô no save do Dracola Então galera, já deixa aquele like maroto aí embaixo, você que curtiu Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva Vamos tentar bater 10 mil likes aí galera E é o seguinte, tá? Eu já vou avisar agora, porque eu vi alguns comentários assim, ó Dracola Faz co-op, mas também faz sozinho Galera, a gente tem que fazer sozinho Porque a gente tem que perder um tempo mexendo nas bases, fazendo toda a paradinha E no co-op não dá pra fazer, entendeu? Senão o personagem dele vai cansando, o meu vai cansando, o tempo vai passando É muito louco Então vai rolar assim, vídeos junto com o Dracola O Gabriel quando tiver tempo também pode participar de alguns Vai a gente fazer vídeos sozinhos, então a série vai ter de tudo, beleza? Então estamos aqui agora, aqui no... Essa é a base do Drakin, que tá galera? É uma merda, né? Inclusive... Não, e aí vocês podem ver galera, já que é diferente, né? É, eu tô em outro lugar É outro lugar Então vamos conhecer esse outro lugar É outra cidade aqui, né? Aqui é o Contraforte Contraforte, o meu é... Planalto Planalto, não Vale? Vale? É Vale Eu pedi uma coisa pra você, eu preciso que você me dê Ah, verdade, ele pediu pra mim trazer Eu só vou achar um na Barra Floresta Achar um na Barra Floresta Ponto que eu largo aqui Eu vou chamar ele de chá Eu trouxe uma amostra da peste, né? Pra ele poder fazer a cura Que ele também tá com uma personagem ali, ó Meio ferrada ali, ó Tá passando mal Pode conversar com ela aí E aí Floresta, tudo certo? E aí você? E aí você? Ela é a namorada do Josh, hein? Ui, foi melhor parar Bom, eu vim bem equipadão aqui pro teu jogo, Dracoa Trouxe até uma Sniper, velho Hoje ia estar no pescoço dela, você tá aqui Eita, pêda Eita, eita Pera aí, onde que eu... Ela levantou, eu vou colocar na perna dela É na perna? Me Ok Ela levantou, não era pra dar na perna, não Era no pescoço mesmo Ela foi na perna Beleza Eita, bugou um pouco aqui Opa É isso aí, valeu, Microsoft É isso mesmo Ah, tá viva, tá viva Enquanto isso, eu vou escorregar aqui um pouquinho Nossa, vambora Vamos? Tá, qual os seus objetivos? É, eu me ajudando Eu tô a viver É, ó Tem um sobrevivente em dificuldade Não tá muito longe Não sei se você precisa recrutar mais pessoas Não sei como tá a sua base Nem posso ver a sua comunidade Eu vejo a minha É, sim, mas a... Eu tenho só Josh A Floresta E o... Mais um brother Que eu não sei nem o que ele tá É, eu acho que tá na hora de você começar a conhecer o pessoalzinho aí Realmente aqui eu tenho acesso, viu, Dracola? O meu baú aqui no teu Ontem você tava com problemas quanto a isso? É, o meu não aparecia É, eu já não estou Eu tô tranquilo O Josh Floresta Esse brother aqui que ajudou no começo E a médica aqui também, né? Eu sei o principal mesmo Tá Tem o carro na frente e atrás Mas eu... Na verdade eu tenho só atrás agora Porque na frente eu não tenho Como podemos sair por trás Tem duas garagens Beleza Hoje o episódio então é no save do Dracola Eu só vou segui-lo, mano Eu sou o reforço E vou aproveitar pra treinar aqui O meu é o Jacob Eu estou indo para o portão aqui, né? Tem que ser educado na casa dos outros, né? Pô, sua base é bem melhor que a minha primária, velho Tem, sim Nossa, ela é muito... Eu vou aqui atrás Como que eu faço pra eu subir aqui? É, vou aqui pro lado Aí Sua base é muito protegida, cara A minha é mó zerruela, mano Ela... Então, o portãozinho ele abre muito fácil Sendo, farol Sendo, farol É, perigo Ei Tem que ter aberto, né? Tem que dar umas paradas nesse aqui, ó Deve ter arma Tinha que dar pra atirar do carro, né? Porém, seria bom Uma hora de tudo isso Tá, bom, é O teu carro... Ele destrói muito fácil, né? Bom, a gente tem que ajudar ela, né? Então, é uma pessoa aqui dentro, né? Nossa, 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 nossa Travou! Ferrou Não, não, não Não, não Quebrou a arma? O bicho não para, velho Calma Calma, tá, domina Peguei Peguei o... Calma, tá, tá Como é que tá? Tá de boa, tá de boa, tá de boa Só tomei dano E subiu um pouquinho da minha febre Pô, mano Que vagabundo Tá rodando uma barulheira Em tudo que é canto aqui Tá, e o teu carro prendeu aqui? Prendeu Como que eu não sei? Olha isso Não tem nem como prender aí Cara, tá muito escuro Nessa cidade, velho É A lanterna também é um lixo, né? Ela fica num lugar Que quando eu ando O braço meio que faz sombra Tem um bicho ali Será que dá pra resolver? Dá, dá, dá Trazido alguém junto Viu? Trazido a floresta Putz, eu vim com um taco, velho Por que que eu não peguei um facão, velho? Tá que bom Finalizar rápido Vou dar o cara lá dentro Enquanto eu não... Nossa, tem infestação aqui do lado, Draco Você tá muito ferrado Beleza Opa, mostra Aproveita Ótimo O pessoal aqui tá vacilando Tá, abrimos a porta Vai ter uma galera Infestação a gente... Podemos resolver Aqui dentro? Tá aí dentro Porque tu abrir a porta Vai sair uma galera aí dentro Posso continuar? Vamos ver a frente aqui Como que tá Pra mim você tá dentro do chão Mas tá ótimo Saiu? Hã? Não Abre a porta pra você Vai Agora sim Agora eu vou entrar Calma Que susto, mano Eu também tô me tomando agora Eu não tô enxergando nada, velho Meu Deus Do nada Spawnou uma porrada de zumbi, mano Só combate Só combate Ai, caralho Meu Deus, Dracola Calma Não tô enxergando nada aí Acabou? Eu não sei Não tô enxergando Não, tá lutando com o cara de terra Entre, entre, desgraçado Entra Cara, tá louco demais Não tô enxergando nada Entrou, entrou Fecha, fecha Tá Vou falar com o cara Você salvou nossas vidas Podemos oferecer água de traco Munição Tem munição aí? Será? Bem, eu tô enxergando nada Eu tô enxergando nada Lembre-se Fique seguro Percebi Bate nos caras Ô, minha lanterna Ela tá dando umas bugadas Quando eu olho pra certos lugares Não, mas é Tá zoado Vou procurar mais um lugar Ele tá Vasculhado Dá pra achar combustível E construção Nesse aqui Já terminou a missão com ela? Era só fazer isso? Sim, eu pedi munição Em vez de alguma coisa Ah É, até porque Você não tem muita cama ainda Consegue levar Você consegue levar Você consegue ver Que tem coisa de Construção lá Pra pegar Cara, pra mim Você nem tinha isso nas costas Mas beleza Sim, não aparece Quem é o off-interno Você não consegue ver Tem nem mochila Nas minhas costas, né? Não É normal Certinho Tá, precisamos conseguir Tirar aquele carro de lá Como é que faz? Tá clareando pra você Um pouco agora? Já, já É, porque eu tava Blind total Blind total, cara Que lugar escuro O meu lá é escuro Mas o teu Tenta tirar Na hora que você entrou Ele pesou pra frente Sai pra frente Tenta virar Olha que ele perdeu aí Aê Foi, um pouquinho mais agora Um esquema Aê Aê Deixa eu botar as munição Atrás aí Vamos resolver Aquela coisa Tá falando Cada um usa A portar uma Uma vez Tem uma farmácia Que daí Uma farmácia O que ela tá falando? É a garra vermelha É a garra vermelha Não entendi nada Aqui é perto da cidade Então tipo Eles meio que E ainda falam mais com a gente Por causa Tá perto deles Tem várias portas Dracola Tipo As primeiras aqui Parece que estão mais limpas A infestação Parece que tá na frente Tem um gritador Bom Eu tenho uma sniper Se você quiser Eu posso arriscar Uma visão Pode ir ali da montanha Ali ó Não da montanha Mas Lá na frente Ali perto do muro Não aí Atrás Atrás Você vai arriscar Aqui ó Como que eu enxergo ele Meu Deus O que é isso Sobe em cima do muro E vê O que é isso Dracola O que é que vê Tá andando do chão Pra mim Chega aqui Ah saiu Vem 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 aqui na frente Tem que vir aqui na frente Olha a rua lá Pra esquerda Tá laranja Pra você Tá 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 laranja Com o negócio Mas é Com o zumbi Bem aqui perto É o núcleo Tá Entendeu onde eu quero que você vá Sim Dá a volta aqui né Não 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 dá a volta Você só pode subir aí Atravessou a linha de trem Aí você pode subir um pouquinho E aí você consegue enxergar Mas aqui acho que vai dar Não adianta Eles tão dentro Dracola Acho mais resolver isso Porque se a gente fosse Por lá do lado ali Vou apagar minha lanterna Já dá pra enxergar bem Não muito Não vai dar Deixa eu ver se eu consigo achar Como que eu dou zoom Nisso aqui hein Véi Ah achei Eu já tô vendo o gritador Arrisca o tiro Só porque eu não sei se o vidro tanca Mas arrisco Arrisca Pera Põe Eles estão vindo pra cá Eles pularam o muro Aproveita que eles pularam que estão caindo Você dá pra finalizar Eu tô pegando um aqui Tá fora Tá fora Quantos aí? Quantos aí? Já fui três aqui Já fui três aqui Já acabei com todos Beleza Relaxa Aqui é jogador de louco profissional Tem um lá dentro Vamos resolver esse último aí já Tá tudo liberado Tem uma farmácia Tem muita coisa aqui pra explorar Opa Parece que é esse lugar Tá de cima da cadeira Tá trocando a lâmpada aí Vai Vai daí Quer ficar aí Olha que jeito que ele ficou Tá bom Tá bom né Pra mim tem duas Não sei quanto tem pra você Você abaixado pra mim é muito grande Não é pra mim Ontem de vez em quando Você bugava Às vezes não É porque é muito lagado Cara Tipo A Microsoft no PC Ela tem um sistema Muito ruim Né Véi Tá pegando a gente No servidor da Das unidos Tá bom Mas não tá tão ruim Não Tá fluindo Tá ligado Eu vejo você fazendo As ações Tranquilamente Uhum É mais uma Uma coisinha ou outra Mas não tira a diversão Não Tá olha só Eu vou olhar outra Ah legal Não tem nada pra explorar Eu acho que já vim aqui Ah você já vê Aqui tem Aqui tem Não não Eu vim aqui Quer dizer que Né Eu resolvi as coisas aqui Tem uma montanha de munição aqui Que viagem é essa Que cabelo Vazio Eu vou escolher aquele remédio Que eu tava precisando Entendi Mas eu só fui ali e basei Tipo a regoa Uma regoa Pra infestação É que eu precisava Do remédio mesmo Pra na casa Da floresta Aqui tem Um kit médico Não é teu Aqui ó Tá na minhas costas Aqui Cara não entendo Por que que alguns personagens Tem bolso E outros não Ah na moral Vou jogar esse bastão De madeira fora Eu prefiro mil vezes Faca Eu tenho um martelo Se quiser O que que é isso aqui É uma garrafa De cerveja barata Ah só o valor de troca Deixa quieto Vou colocar no carro aqui Mas pra mim Pera aí Acho que Ali no outro ali Que você já vasculhou Eu posso vasculhar Tem alguma coisa pra mim Aqui que tá marcando Guardar sua amostra aqui Pra dar um espaço Tá mochando um pouquinho Pequeno Não, na verdade não Tá branco no outro Ué Estranho Fala que dá Mas não dá Caramba O espaço é um aberto aqui Nossa O espaço é um aberto mesmo É, é pra alugar É, pior que é Tem uns com uns bagulho Pra você colocar aí Meu amigo Sniper ajuda Viu Valor de troca E foi bom um zumbi Pular muro Que eles caem no chão Eles não tem força Que nem a gente Uhum Estão de boca no chão Cara, tá Eu tenho espaço pra nada Eu também não Já tô com coisas demais Putz, gasolina aqui Pega Tenta pegar E colocar lá de volta Ó, eu vou jogar fora O meu taco Pra pegar a gasolina Cuidada rápida aqui Arrisquei Tem zumbi infectado Aqui Um chilo ultra leve E um chilo pequeno Um chilo ultra leve É bom pra caramba Tem muito zumbi na verdade Bom, a gente tá perto Da sua base Vale a pena voltar lá, né Aham Bom, tô no carro Esperando tu aqui, hein Beleza Tô pegando Eu dropei Opa, não Tô pegando não É mentira Cara, tem uns galpões Aqui pra trás Tá um molotovio aqui Já não tem muita coisa boa não Só tem uns negocinho pra construção Volta aqui Qualquer coisa Uhum Só vou ver um objetivo também Eu vou dentro do carro Qualquer coisa eu tiver que usar Porque ali atrás Eu fico muito exposto, velho É, se te pegar A gente joga fora É, então Uhum Aqui qualquer coisa É uma portada na cara O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Jesus amado Aí, Steve Tá mandando Vem, mano É, sim O gritador aí Onde você vai? Dá a volta Passa Eu e o estacionamento De dois pontos Ah Nossa, tua base é aqui Tem muito zumbi em volta, hein, cara Oxi Vai dar as coisas Ou você não consegue transferir, tá? Uhum Vai lá mesmo Vou lá, vou lá Vai dar tudo lá dentro Oi, boa noite Ou? Eu vou, cara Eu vou só Quer dizer, bom dia, né Uma floresta ali só De boa Tá chá ou não, né? Eu vou ficar confuso um dia desse Nós não podemos salvar a todos E nós não deveríamos matar nós mesmos Tentando de Cara, na moral Eu vou recarregar minha pistola Mas não vou levar munição extra não Porque senão eu perco um espaço, velho Eu vou ficar só com munição Tô levando 15 Tô levando a sniper Mas a sniper ajudou Também tenho Eu posso mexer até no armazém aqui, cara O depósito é o meu, eu acho Tipo, se eu pegar alguma mochila pra mim Eu posso pôr aqui Ô, se arrojar Como tá a sua comunidade em questão de medicamento? Tenho quatro só, velho Então, vamos atrás É a única coisa ruim que eu tenho O resto tá tudo show pra caramba Vamos atrás, mano O que você não explorou ainda aqui? Dá pra você ver Eu explorei bem pouco, velho Eu não saí muito dessa área Cara, quanto tá... Você já melhorou a cama quebrada aqui embaixo? Já Mano, então você tem cama pra mais uma pessoa, pelo menos? Tem Mais duas, acho Pô, então vamos resgatar aquela pessoa ali Pô, ela vai dar a missão pra tu Lá em cima ou aqui embaixo? Essa aqui é mais perto É a primeira população amigável que você tem que falar, tá ligado? Eu já ajudei ela duas vezes Ah, tá É, vai chegar uma hora que ela vai falar assim Eu tô sozinha, você quer... Eu posso ficar na sua base? Eu acho que essa parte é meio que igual Pô, enclave dos contrabandistas Lá atrás, lá em cima Vambora Vambora Eu gostei do nome Vambora Você que manda, velho Peraí que o carro tá lá na frente Agora tá na frente Ai, Jesus Por isso que tem que ter dois Eu não achei outro carro Tá tentando não correr muito Porque, mano... Como cansa, velho Eu buguei o carro, pra você ter uma ideia Aqui, nesse mapa, você consegue bugar o carro do nada Você viu, né? Aham Como tá o combustível? Ah, tá de boa Tá de pração Eu guardei lá, né? Não sei se... Era bom, encheu Não sei Não, vai sim Qualquer coisa a gente acha lá Uma vez que eu falei isso, os carros vão morrer Então você marcou lá Ah, tá marcado já Eu acho que ainda tem arma nesse lugarzinho Ah, não Tem muito lugar pra você ver, cara Tipo, ainda Você tá só no começo Tá só no começo Tem que fazer os seus postos avançados ainda Pelo que eu percebi, né? Cara, tem muita, muita infestação perto da sua base Você vai ter que fazer uma limpa boa A gente faz um episódio um dia só matando zumbi, mano Eu vou me dar uma ajuda se você ouvir Ué? Quem é esse cara? Putz, acabou de um cara aqui, ó Uma movimentação De sobreviventes no armazém aqui na frente Nossa, é bem na frente mesmo A gente deixa eu dar um perdido nesse sentido Que tem muito aqui Jesus Contraforte, né? Não posso esperar muito De estar tudo vazio Não, aqui é complicado esse mapa teu aqui, velho Bem diferente do meu Até o desenho, assim Tipo, muito morro, né? Passou, você sabe, né? Não sei se não Vou botar o carro aqui Porque a gente chama atenção, né? Vocês vão seguindo, ó Eu sempre tomo uma portada também? É É normal Não sei por que Só no... Tudo outro Nossa, buguei pra falar mal Eu desisto de falar Tô com medo aqui, cara De andar até Relaxa, pode ir Aqui tá tranquilo Tudo bem, querido? Vai Vai com o chão Pra esquerda aí Ó, ótimo Nós deixamos o chão Lindo ao lado E ele foi rompido Um bom trabalho Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Ah, tá Alguém deixou alguma coisa espalhada E gastou material E aí? Algum barulho aí? Tem ninguém aí? Tá... Tá de boa, querido Vem aqui, pode vir Era só... Suspeita, mas não... Ah, tem um Dwight? Cadê o Dwight? Oxi E aí, Dwight? Beleza, mano? Beleza, deixa eu ver Eu abandonei com pressa Meu antigo refúgio Num celeiro velho e frágil E deixei lá Meu revólver Viper Do policial Se me ajudar Dá uma coisa pra você Talvez a gente pegue o seu revólver, cara É, isso é o que eu queria ouvir Vamos lutar aqui Que tá cheio de coisa Você tem o ponto Vamos ajudar ele Eu posso negociar com ele Deixa eu ver o que ele tem Interessado? Ok, claro Puta, ele tem bagulho de medicamento, véi Eu acho que eu vou comprar essa bag pra mim, véi Aqui tem construção e negócio Mano, é muito caro 175 de influência, mano Mano, pega aí Vou soltar aqui porque Tem uma bag de... De construção junto com uma velha de... E aqui vai ter combustível, hein? Já adora o filme no chão aqui Uhum Não, combustível que eu digo Combustível mesmo Pra quiser abastecer o carro, entendeu? Eu não quero falar com você não, irmão Eu quero pegar a mochila do chão Mas você tá perto, cara É um pouco de artifício que precisava Cara, esse jogo é muito incrível Que lindo Olha o bug ali que deu uma assustada, né? Ah, mas de boa O legal é que aqui... Ué O teu cara se chama Wilson? É Eu visei, pô Ai, não vou conseguir levar Por quê? É uma lâmina de uma máquina de cortar Consegue levar isso aqui pra mim, ó? Joga no chão aí Olha isso Barra de ferro É Ajuda A gente adultiu tudo e não rolou Não rolou liberar aqui Aí, Dracola Bugou Eu não sei o que tá acontecendo, mano Matamos aqui O que aconteceu? Meu cara não... Ué O que foi? Sei lá, velho Não quer levantar? O que foi? Não Vixe Calma, vou colocar o carro do lado Acho que errou Quer levantar? Ou por que ele tá com tanto peso Que travou as costas? Não, não funciona nada Tô apertando qualquer botão aqui Bugou Não funciona nada Acho que eu não vou conseguir entrar no carro Vamos ver O problema é que eu não posso sair muito daqui Se vier algum zumbi em cima de mim Ferrou Vou desligar o carro Vou desligar o carro Se não der Ferrou muito É, galera O online é Microsoft Pelo menos tem Não vai Opa Voltou Eu atropelei você aqui Do nada Aonde que é o bagulho dele? O dele é aqui Você já marcou, né? Não, você marcou Ok, estamos aqui É a base dele aqui Ixi, tem zumbi pra caceta O que? O que? O que? O que que esse zumbi deitado? O cara se meteu no meio do rolê ali Ele se cortou muito Valeu, irmão É quase queimado Beleza Vou guardar essa parada Aqui tá, moço Isso é definitivamente o que Deve ser Opa Vamos abrir aqui Respeito Respeito, cara Quantas balas Cinco balas, hein Nossa, esse carro, cara Tá destruído Mas eu tenho um kit aqui Será que resolve? Dá pra arrumar Tá com combustível, ele? Consegue entrar e ver? Acho que não dá pra entrar Se não arrumar Não? Não dá pra entrar? Mas se quiser eu arrumo Eu tenho um kit também Eu tô consertando Vamos lá Vamos fazer o carro funcionar Nossa, isso é heavy Tem um motor aqui, velho Pra lutear Nossa, mas o carro voltou, né? É, é assim mesmo Será, deixa eu ver Tá zerado Tá zerado? Tem mais que em combustível aqui do lado Acho que eu tenho Não, mas tem aqui, ó Na caixa, cabelo Já tô reabastecendo aqui, já Mas pega aí Quer se meter, cara? Ó, viva Beleza Tem bastante coisa Boa Tá, eu vou guardar combustível E esse bebedouro É bom a gente andar de dois carros mesmo, né? Porque são dois porta-mala, né? Tá bom Esse carro grande, né? Pra gente não gastar tanto Beleza, e aí? Resolveu a missão dele? Tem mais container pra olhar Ah, temos que procurar o revólver dele Então, falta o motor ali, ó Não, eu tô batendo em tudo Calma, tem lá em cima também Tem uma escadinha ali lá em cima Tem dois remédios É verdade Tá bom Temos um pequeno acidente em casa Está todo mundo bem Mas tivemos que usar alguns remédios pra cuidar Ixi, Dracola, se ferrou, hein? Ah, eles atacaram lá Acontece Tem um armário aqui pra tu É, galerinha O bagulho doido, mano Isso é uma missão de zan Olá, garoto Nossa, o revólver dele Parece que é um dia de sorte É zoado? Nossa, é da hora demais Oh, muito bom Você pode escolher, talvez Olha, vem correndo, ó Tipo, me dá isso aí, rapaz É, tô tirando Vou procurar o último aqui Opa, com medo Pessoa Cara, os caras têm que atualizar esse jogo logo, cara Tá bem bugado Tem aqui, ó Vamos lá, você decide Você Sim, aqui está Vai e prepara o... Doente, sei lá Dwight É Decidi ficar com isso Eu gostei dele Eu gostei mesmo Aí Dwight se tornará hostil E aí, ó Aí o jogo é teu, filho Não, você decide Eu pedi para você decidir Ah, cara Eu dava, velho Na moral Não, não sei É um roboverzão da hora pra caramba O cara vai virar teu inimigo Se ele tiver por aí Vai meter bala, velho Beleza, vou dar É pra matar ele Ah, você devolveu? Ah, eu devolvi Só você vai ficar assustivo Ele deu um bagulho de combustível Ah, eu vou dar uma pena É, recurso é tudo, né Arma a gente consegue Arma a gente encontra Ou a gente mata ele depois No dia desse Ok, eu pulei, né Eu sou anto Tem espaço aí Olha, tem coisa aqui já, velho Eu coloquei, eu coloquei Ah, tá Tem um espaço Tá Vai dirigir ele ou vai para a picape? Tô tentando descer Vou dirigir esse aqui Você leva a picape Beleza Quanto espaço tem aqui nessa aqui? Tem três ainda Quer ir direto lá? É porque eu não tenho mais nada Ou quer abastecer É Tá longe sua base? É, tá longe, né A gente tá mais perto da missão ali de cima Vamos lá na missão É a última que tem pra mim Vamos lá Você sabe que se você pegar algum posto avançado Você habilita um armário, né Aí você pode descarregar os itens normais Só não pode as mochilas Eu quero um lugar médico, né Fazer isso Comida não precisa Lugar médico? É Vamos ver se eu acho um patuá aqui Tá muito perto da minha base Vou meter um fim no mapa aqui Porque não tem ninguém É, na verdade Não dá pra saber Tá tudo irreconhecível Tem que subir em umas torres aí, velho Ali perto só tem aquele lugar onde eu fui ali mesmo Por onde você tá indo? Por cima Eu, hein É verdade, né Tem mesmo zumbi Já chega Chega direto Vou tornar, cara Evitar ao máximo Sim, sim, sim Eita, rampeia Tem um gritador aqui, Dracala Tá abrindo de cima Primeiro direito esquerdo Ele tá em cima, acho Cadê ele? Tá ali em cima, tá descendo Com a galera Acabou bastante a tensão desse carro É O objetivo é onde? Aqui? É Estou divulgando na parede Aqui tá ótimo Ele vai ficar lá em cima Esse gritador, viu? Eu deixei o carro meio afastado O carro tá trocando tiro aqui Eita, pega Sério? É É É É uma mulher, velho Ela tá aí dentro? Já resolvi Nikita E aí, Nikita? Aqui, André Tipo isso Tá, eu tô fazendo o cover aqui fora Beleza Conversa com ela aí E eu encontramos um monte de bebida ontem à noite Fiquei bíbeda e acordei aqui Eu fiz uma missão com a mina Com uma história parecida dessa Você é o melhor Você é o melhor Ah, sim, claro Dracala, vou fazer um bagulho aqui, velho Nossa, eu tô muito louco agora Ai, meu nível de infeligência aumentou Tá no máximo Posso roubar Vou fazer isso agora Ai, que susto, caralho Vai vir uma galerinha aqui pra nós, acho Tem um gerador de bicicleta, Over, aqui Ah, eu não guardei muita coisa lá dentro, velho Tá O zumbi foi pular o muro e caiu pro lado errado Tem coisa pra você pesquisar aqui, Over Muita, na verdade Eu sei, mas tem zumbi Eu dei o tiro, tá vindo a galerinha aqui Beleza, já matei o que precisava Que é o armador ali Já apareceu outra ajuda Tem uns três zumbis aqui Lá da onde ele saiu Lá da onde ele saiu Eu não sei se eu tenho espaço pra pegar item Acho que foi vasculhar pra deixar a área livre, né É o zumbi caindo no chão Ok Tá, tem dois zumbis ali pra gente liberar a área Já mato eles aí Consegui matar eles aí que eu vou guardar lá Aham É bem legal Os caras tão bugados, velho Não, tão no chão, tão no chão Não, eles tão bugados mesmo Não tem como atacar eles Tem um que tá no chão mesmo Mas tem dois que tão bugadaço ali E aí não tem como matar não Cadê a mina? Ela não vai contigo? Tá indo aí? Tá comigo já Já tá comigo Vambora Tá bugado mesmo, né? Tá bugado Não tem como finalizar ali não Eu preciso correr mais pra melhorar o cardíaco desse personagem Tá bom, deu uma evoluída boa em... Vai escalar uma asada aqui também A gente aumenta a capacidade de encarregamento Engenhosidade? Grilha Ah, eu melhorei isso também O meu personagem eu vou melhorar a curtividade Disciplina ou exploração A gente vai exploração A zumbizada chegando aí, Dracola Tive que sair, né? Vamos embora Mas a gente não pode ir mais... Ah, é só seguir a seta laranja, né? É, temos que levar ela pra lugar Aqui, na parte da base Passou do cara Vai na frente aí É, eu vou ficar pra trás, provavelmente O carro anda pouco Não, passa no contra-forte errado É, então, né? Eu vi Mas pra um contra-forte tem muito mapa, né? Ah, eu tenho medo de linha de estreia Tá, passa meio na diagonal Tá aí Ai Capotou? Sim, mas tô de boa Também? Nossa, é um jipzão aqui, velho É, é da casa dela Isso é uma nossa, é bem demais Quase que eu mato ela Nossa, olha esse jipz, velho Vou levar muito É na casa dela aqui? É, ali dentro do galpão Nossa Esse jipz é nosso demais, velho, agora Adorei Opa, tudo bem, pessoal? Grupo de mulher Isso é legal Não, não deixa eu entrar Tô fazendo aqui Vou falar com quem? Ah, falei com a Kendra Consegue entrar agora? Sim Tá, valeu Estamos montando o alambique Assim, ninguém precisa morrer pra tomar uma dose Ah, você pode beber com a gente Com a gente Enquanto terminarmos Às vezes quando estiver pronto A bebida A bebida é muito valiosa atualmente Ou adoraria ajudar Mas apesar Quem sabe um pouco Foi a bebida que te meteu nisso Acho que elas estão meio pistola Que eu tô roubando tudo aqui Eu vou Oh, você é uma das primeiras Você é uma das primeiras Achei legal Ei, eu, o que está acontecendo? Ei, eu Ei, eu Um zumbi Ei Claro, por que não? Ei 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 Tem alguém que eu gostaria de apontar Tá, finalizou a missão dela? Já, já foi Beleza Vamos voltar pra base, então Nossa, mas... Calma aí, já cheguei essa mochila aqui Tem duas coisas Ah Ah Ah, e tem... Acabou de cair ali Uma amostra ali, ó Essa shit é heavy Show Tem espaço? Eu não tenho Ah, não Eu tenho um se quiser Não estou levando Vou procurar o resto aqui Porque eu acabei de achar Direto Duas bolsas Essa aí que eu te dei Já pega e coloca as coisas no Jeep aí No Jeep? Você vai levar o Jeep? E o outro carro? Tem coisa lá Vamos colocar as coisas do carro no Jeep Entendeu? Mas a picape vai ficar A gente vai levar a picape Se a gente está aqui Se a gente não tentou Vamos deixar aí Sério mesmo? Depois a gente busca Vem só Aqui tem bastante coisas Não tem mais espaço aqui Ó Tem mais espaço Muito melhor Só me coloquei muita coisa aí Tem mais aqui Ai Ó Que cara Sai 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 O que? O que? Meu dinheiro O que. Meu dinheiro Meu dinheiro Eu acabei de afastar você O que? Que nem Tem mais nada aqui Tá mais nada aqui Pasculando aqui O que? Aqui já deu Eu consegui tirar tudo Eu consegui tirar tudo Esse carro é da hora Você viu que tem símbolo do State of the K aqui do lado? Aham Por isso mesmo Carrão, show, pacarão. Show de pelotas. Dá a pedir aqui? Nossa, cara. Jesus, velho. Deixa eu te parei de som e vou levar bala. Cara, teu mapa é muito, muito bom, cara. É? Fazer um favor pra você aqui. Não sei se vai contar pra você. Acho que vai. Tá muito zumbi aí ou dá conta? Ah, acho que elas não vão. Não vou fazer nada não. Não vou fazer nada não. Babaca. Dá uma basculhada aqui, ó. Vou ultrapassar o ano e vou levar aqui a ferramenta. Vale muito, mas apenas temos equipamento de conserto. Tá tudo identificado pra tu aqui já. Achei que tinha coisa pra ver. Nossa, tem um núcleo aqui do lado. Opa, tem um núcleo aqui do jipe já? Aham. Tô só inspecionando aqui. Tem uns lugares aqui. Carrafa. Nossa, tem uma sensação de coisa. Só tá faltando lugar. Eu não tô vendo aonde. Tá lá, óbvio. Ué, cadê os ponteirogação, mano? Eu acho que isso vai fazer. Beleza. Eu já vou muito locomovendo pra casa, hein? Beleza. Eu acho que tá muito longe de você se não ser... Eu não sei. Se é tanto exportado. Funciona assim, né? Ah, é? É, não é muito perto, mas é meio... Foda. Tô ligado. Não é tanto exportado. Não é muito perto, mas é meio... Já tô cansadinho. É, meu carinho tá com sono. Vamos guardar essas coisas e... Já era. Tá bom por hoje. Pedram bastante pessoas. Exatamente. Essas minas aí vão se dar muito bem, filho. Então já marcou a tua base? Não, vou cortar agora. Vamos lá. Ok. Nossa, isso aqui é um da hora. Eita, pego. Ai! Oi! Não, eu dei uma buzinada sem querer. É P, né? C. Não, não é P, não. Uou! Um monte de zumbi zumbi está aqui. Não posso saber quantos zumbi tem de volta. Passa direto. Nossa, mano. O teu jogo tá cheio de horda, velho. É. Ai, o gritador aqui. Matou? Não. Passa direto. Nossa, muito perto da sua base, Dracola. Não sei, vou ter que matar. Ah, se ela tem que sair na loja? Se ela tem que sair na loja, resolve isso aí. Passa coisa pra dentro da loja. Nossa senhora, Dracola. A praga tá solta perto da tua base, velho. Tá vindo uma porrada de zumbi, mano. Tem que resolver. Nossa, tem uma horda de zumbis com a peste aqui fora, Dracola. Ah, estou de volta. Como está todo mundo? Perto da porta? Uhum. Então vamos resolver. Vamos resolver isso aí. Bora. Obrigado. Olha, ele do outro lado da rua agora indo pra lá. Mas eles estavam vindo pra cá por causa do meu carro, ó. Tá vendo? Uhum. Quer que eu mate na snipe? Tem que matar o gritador lá embaixo também. Vai, roda, senta o dedo. Resviar eu atiro também. Vai. Tá difícil, né? A cabeça não para quieta. Oi, lá. Podemos realmente usar alguma ajuda por vocês, rapazes. Oi. 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 Uma das coisas pra dentro. Vai. Percurso. O que é, pessoal? Munição. Estamos tranquilos. É, eu não. E sumiu o bagulho daqui, velho. Tem que entrar, acho. Ah? Eu tô aqui. Eu não sei. Pra mim, sumiu o armário aí. Eles sumam e aparecem. Ah, beleza. Se quiser que eu faça um saco pra você de munição. Não, não tem como. Eu não tenho como guardar, armazenar nada. Sumiu o bagulho. Nossa, mas ainda tô precisando de medicamento. Tu não tá constando que aqui é tua base, né? Isso que é bizarro. Mas, enfim. Tá bom, né? Acho que foi um bom dia. Tá bom. Achou. Foi? Ah, não deu ruim. Só tomei um tapa só. Toco o pergômetro. Mas tomei um tapinha só. Vacilei ali. Tava de costas. Mas acho que é isso aí. Bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like mais ou não tá embaixo. Não é inscrito no canal aí, seja muito bem-vindo. O canal do Drakin, que eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui embaixo. Eu tô fixando com alguns links. Não tô colocando mais na descrição. O link do próprio bagulho eu acho que não tem problema colocar na descrição. Ah, eu tô tirando tudo. Eu acho que do próprio YouTube eles não, né? Ah, mas eu que não vou testar. Mas, enfim. Eu tô testando. Não deu problema, não. Então, é isso, galera. Bota aí... Hashtag cachaça. Hashtag... Não, hashtag uma dozinha. Uma dozinha. Uma dozinha me derrubou. Caramba. As cachaceiras do fim do mundo. Eu nunca vi isso, velho. Tá louco. Eu vou fazer um alambique pra não precisar sofrer mais com isso. Falou, né? Nossa, tudo bem. Então, beleza, galera. Estoura de like. Tenta bater 10 mil likes aqui. E aí, Dracal? Falei nós nas redes sociais, hein, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso aí. As redes sociais nas redes sociais mesmo. É só procurar. Preciso ver bem ele. Será que a gente sem eu. Isso aí. Valeu, galera. Fui. Uh!